Quem não sabe é quem mais fala Quem sabe cala Quem não sabe é quem mais fala O sábio cala A verdade o moço fala Quem sabe cala Quem não sabe é quem mais fala Quem não sabe é quem mais fala O sábio cala A verdade o moço fala O bem é quem cura a luz O novo mundo diz o salário Atende mais palavras que eu falo Meditamos com as leis de noite e noite e dia Meditamos com as leis de noite e noite e dia O sábio cala A paz O homem não é mais que o mundo Vem e fala Não pode se calar por um momento Só sabe cala Só sabe cala Quem sabe cala Quem não sabe é quem mais fala O sábio cala A verdade o moço fala Quem sabe cala Quem não sabe é quem mais fala O sábio cala A verdade o moço fala O sábio cala A verdade o moço fala Quem sabe cala A que é quem só sabe é quem mais fala Ai quem sabe cala A verdade o moço fala Quem sabe cala, quem não sabe é quem mais fala Olha aí, olha aí, olha aí, não sabe cala A verdade, você fala, você fala Quem não sabe a verdade, quem não sabe A verdade, você fala Quem não sabe a verdade Quem sabe cala, quem não sabe é quem mais fala Quem não sabe a verdade, você 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 fala